Opa galera, aqui é o Neto 3, sejam bem-vindos a mais jogos de Assombra, jogos de Halloween E eu estou aqui em Rodent Evil, esse jogo a gente tem que escapar de um rato, bem do mal né, rato do mal Eu tô pensando aqui em jogar o normal, já fiz live jogando esse jogo, é muito difícil, nunca consegui escapar Mas quem sabe a gente consiga escapar, tem um monte de gente aqui já querendo entrar pra jogar Eu acho que seria legal a gente jogar no normal hein, gosto do normal hein Quem será que quer o normal, vamos ver se a galera vai querer entrar Espera que o povo entre, contagem regressiva, ó, 3 jogadores mais um pra ficar, ó, maravilhoso jogo Uh, o cara deixou só nós dois ali, a porta fechou, só tem eu mais um, 30 minutos, será que vai dar bom aqui galera? Eu vi que tem mais dois jogadores viu, tá bem de boa, o povo já abriu aqui, ótimo, não preciso mexer em nada Ratão, bonitão, é né, bonita é nada do mal, tá de boa, de boa, não encontrei nada aqui, nem quero descer ali por enquanto Vamos agachar e passar por essas etapas legais Quem jogou esse jogo é um jogo muito bom, muito bom Só que é difícil pra caramba O ratão, ele é um bote, só que é um bote muito bom É tipo a Granny, sabe, quem jogou Granny conhece muito bem esse jogo, é muito massa, curti pra caramba esse jogo Opa, um sapatinho esse aqui, obteve o sapato, o que eu faço com o sapato? Eu aperto o E? Não, não é apertar E, só funciona ao mirar no rei rato, tá O apito serve pra quê? Só funciona no rei rato, ok Ah, a gente já conseguiu a bateria do helicóptero, vamos ver se a gente consegue ativar o helicóptero pra gente fugir desse lugar Não dá pra abrir? Não dá pra abrir a porta? Tá, não tô conseguindo abrir Será que dá pra abrir esse negócio aqui de cima? Vamos ver, tô clicando, não vai Não tem nada aqui Nada, nada, então tá É, eu acho que tá perto, viu Tá, dá pra mim vir aqui Feche a porta Bom, tem um martelo, é bom saber, é bom saber E esse aqui? Ah, pra abrir a porta cozinha, tá certo, deixa assim O que mais? Eu acho que não tem mais nada pra gente fazer nesse lugar, hein Ó, tem coisa aqui Não E aqui? Também não Tá, então vamos sair desse lugar e vamos colocar a bateria aqui no helicóptero Eu espero que a galera também ajude pra gente passar nesse lugar Ó, a bateria fica aqui, isso aqui é pra entrar no helicóptero Aí, beleza Botei a bateria Além da bateria, deve precisar da chave, né Certo O que que é isso aqui? Precisa do controle remoto Ih, tem que ter controle remoto pra abrir o hangar Qualquer coisa, se esse bicho aparecer Eu vou apertar aqui, ó Se o ratão aparecer, eu aperto Ah, isso aqui é uma coisa boa, hein Isso aqui é muito boa Normalmente aqui tem itens E dá pra gente encontrar, acho que a chave por aqui Depende, né, não sei se é variado Isso aqui é um álbum de família, não sei pra quê Um álbum Um álbum Aqui não abre, aqui também não E isso aqui, o que que é isso? Uma tábua pra quê? Só quero saber o que que é isso Ah Vamos voltar A gente precisa colocar isso aqui no helicóptero Não Vamos ficar assim, apostos que se o bicho aparecer A gente taca nele Até então, galerichia Tá tudo de boa Ué, se é parte do helicóptero, onde eu coloco? Ah, deve ser Aqui Muito bom Ai Corre Não brinca Abreu Corre, 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 corre Ah, eu lembrei que eu tenho que atacar isso aqui, né Vem Vem, bicho Que que vem Que sininho isso, galera O sapatinho Eu não cliquei no sapatinho Mas ele voltou Simplesmente Viu assim, ah, não tem ninguém aqui, não Não tem ninguém, hein Ai, que bom que ele voltou Aí Isso aqui É a chave do helicóptero É amuleto Bloqueia um ataque Vixi Amuleto Amuleto Tá, então se eu estiver segurando isso aqui O bicho não vai acabar comigo Isso é bom Olha só o quebra-nozes Ui Por que que quando eu Ah, eu tenho que clicar Interessante Interessante Ô, meleca É Granny mesmo, gente Ele colocou a armadilha Por isso que ele voltou Vai vir pra cá Desperte, hein Qualquer coisa a gente ataca Qualquer coisa a gente ataca Ó Ó Pizarro, meu Pizarro Dava pra gente ter subido Mas de boa Ah lá Colocou de novo De novo Armadilha Pra eu passar aqui Acho que dava pra passar De boa, de boa, de boa Eu acho Eu acho Deu Eta Essa Granny Essa Granny Rato É, bom A gente já conseguiu Algumas coisas Aqui A gente precisa Eu acho que daquele outro item Vinte e quatro Minutos Uh-oh Ah Taca Beleza Taquei Vamos pegar esse outro sapatinho Sapatinho de cristal Venha pra aqui Vem pra aqui Ih, rapaz Ih, rapaz Deixa ele subir Eu não quero gastar meu sapatinho de cristal Não Cês viram que eu consegui Despistar ele Pra onde ele foi? Subiu? Foi reto? Acho que foi reto É, foi reto Porque não tá aqui E pior que eu preciso vir aqui, né Tá Tem coisa nesse cofre Vamos ver aqui Não dá pra abrir? Preciso de uma pé de cabra Pé de cabra Aonde a gente encontra esse pé de cabra? Ah, tá ali Vamos fazer o seguinte Vamos subir Deixa o bicho Eu não sei Eu não tô vendo a galera Ô, mas vai me seguir mesmo? Ah, galera Toxa vida Tem mais Três de vida Restante? Ah, é porque eu usei o amuleto Beleza, então O que é isso aqui? Ué, isso aqui? Braço quebra nozes gigante Ah E esse aqui? Esse aqui deve ser do helicóptero, não? Isso, beleza Corre Aff, eu não sabia que o bicho ia passar aqui Quebra nozes gigante Isso aqui não tem nada interessante Nada Eu vou ter que passar por ali Pra isso Acho que seria Nossa Tem aquela chave, né? Ó, desceu O que é isso aqui? Controle do hangar Tá, tá de boa A gente tem 21 minutos Vamos lá, galera Bicho, não venha pra mim Eu acho que não é pra cá que eu tenho que ir É pro outro lado Não lembro Se bem que eu vim, né? Por aqui Vamos lá Vamos no helicóptero Colocar isso aqui E depois vamos quebrar O quebra nozes Tem que tomar cuidado Que o bicho vai aparecer depois Olha só Eles acrescentaram essas plantas Ficou bem macabro Ficou legal O que? Saca, dá tempo? Tá Gente Eu apertei pra ir pra frente Ele desviou Que raiva Mas ok Eu cliquei lá Não deu certo Ah, o que é isso aqui? Nossa, o que é isso, galera? Tem essa chave, né? Eu queria muito usá-la Deve ser do helicóptero Só pode A bicha tá lá embaixo Ai, subiu Ainda me viu Corre, Zendoro Piedade Não olho pra trás Tá bem perto Tá perto Corre, corre, corre Corre, corre Corre Ha, 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 ha Nossa, esse apito Chama a atenção dele, né? Ai, galera Poxa vida Ele me achou Eu tô quase morrendo Tipo, só um coração É difícil esse jogo, viu? É Essa chave aqui Chave Laranja Deve ser lá pra baixo Ah Nossa Tava com tudo pra dar certo Pra conseguir, mas Na hora Uai Aí, ó Na hora Que eu tava descendo ali Gente, é muito difícil Esse jogo Quem sabe Um dia Eu consiga, galera Porque Não é fácil Eu quero conseguir fugir Jogo perfeito Pra jogar, hein? Nossa, o que que é isso? Três ratinhas ali É a mamãezona mesmo, hein? Mamãezona E agora're